Fala pessoal, eu sou o Elton Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Há algumas semanas nós começamos um quadro de BR Dicas. Então hoje a gente vai fazer uma continuação desse quadro com um quesito de preventiva. O que fazer quando a gente fala de manutenção em motores elétricos. Vamos conhecer! Aqui nós temos três tipos de motores que são usados nas plataformas. Ainda tem outros modelos. No caso aqui, esse daqui é um motor de tração da plataforma da JLG de 15 metros, a E450. Esse daqui é um motor de tração de uma tesoura da JLG. Enquanto esse daqui é um motor de arranque de um motor a diesel. Então é o que faz dar o start do motor. E o que esses motores aqui têm em comum? Basicamente, você vê que independente dos tamanhos, ambos têm aqui o chamado induzido. E aqui vocês vejam a diferença de cores entre eles e o que acontece com o tempo. Esse daqui é um induzido que foi limpo, já preparado, revisado, para poder ser instalado novamente na máquina. Esse daqui é um motor que estava em uso, então nós retiramos aqui para fazer a revisão dele. Enquanto esse daqui faz parte do motor de arranque, que foi danificado. Então ele entrou em curto e acabou tendo o porta-escova estragado, vamos dizer assim. Aqui nessa parte desse motor primeiro, que estava em uso e ele vai para a revisão, você consegue perceber o seguinte, primeiro ponto. Aqui. Os rolamentos, certo? Eles devem ser... Você tira essa capa aqui e faz e engraxa ele, no caso. Aqui, com uma lixa, uma lixa fina, uma 320, uma lixa 400, você consegue fazer a limpeza desse coletor. Então ele ficaria igual a esse daqui. E da mesma forma aqui, vocês vejam que forma uma crosta. Então você vai limpando ele para poder trazer tanto a cor original dele, quanto tirando as impurezas. Esse daqui você vê que é o... As escovas, o porta-escovas com as escovas. As escovas são essas pastilhas de grafite. E no caso, o que acontece? Como é que funciona? Eu vou pegar aqui, elas vêm e entram nessa posição aqui. Então, conforme o induzido vai girando, ele vai desgastando essas escovas. Se porventura ela estiver muito suja, o que acontece? Essas escovas que ela tem, ela tem que fazer esse movimento aqui, de vir para trás, conforme vai desgastando. Vai vindo para trás. Se ela porventura desgastar toda, então você perde o contato com o motor e ele trava. Ou então, se ela estiver travada por sujeira ou qualquer coisa assim, então ela vai começar a comer de forma desigual. Ou então até mesmo trincar essas escovas. E aí é onde começa a questão de dar o curto no motor e tudo mais. Então, por isso que os rolamentos, como eu falei, tanto daqui quanto dessa outra ponta, eles precisam estar sempre lubrificados, para não correr o risco também de travar. Então, assim, o motor elétrico, ele é uma peça que você não precisa da manutenção constante. Porém, ao menos uma vez por ano, você precisa tirar ele, desmontar e fazer uma limpeza completa. Esses daqui, por exemplo, a montagem deles, eles vêm assim, nessa posição aqui. Então, aqui, você consegue pegar e com a pistola de ar, jogar o ar e tirar a sujeira daqui superficial. Isso você já aumenta o tempo de vida do motor. Porém, de tempos em tempos, você tem que fazer a desmontagem completa dele, para fazer essa limpeza aqui. A mesma coisa, aqui, esse outro motor, vocês vejam que ele é um tamanho bem menor, porém a estrutura é a mesma. O induzido, aqui, está a parte aqui do rolamento, o daqui, tiraram já por conta da manutenção, então, como ainda falta montar o motor, não foi colocado no lugar. Minto, está aqui, o rolamento desse, ele ficou para cá. Então, já está aqui. Aqui, as escovas, que, nesse caso aqui, elas serão trocadas. Elas são escovas que já estão com pouco grafite, então, se você não faz essa troca agora, logo, logo, ele pode vir a dar um problema geral. Então, você veja, se você trabalha na preventiva, não acontece isso. Nesse caso aqui, você vê que ainda tinham escovas, mas, acabou que, num uso, talvez, um pouco mais severo, dentro de alguma obra, algum local que você fica desligando, ligando muita máquina, ele acabou sendo consumido antes do tempo previsto. Isso também acontece. A gente faz uma previsão de manutenção, porém, depende do uso de cada local. Então, aqui, ó, aqui vocês vejam como que fica a escova danificada. E aqui, a escova nova. Então, comparando uma com a outra, vejam a quantidade de sujeira que essa escova aqui, ela coletou. Então, por isso, da manutenção preventiva. A ideia aqui, não é, vamos dizer, ensinar a fazer as manutenções. A ideia é, simplesmente, mostrar para quem já tem a própria máquina, né, ou que está começando nas manutenções, tudo, a ficar atento com essas coisas. Então, vocês vejam que um simples detalhe, né, que aqui, você, para poder desmontar esse motor aqui e arrumar ele, você gasta muito menos do que tendo que trocar a peça, né, então, nesse caso aqui, por exemplo, você não precisa trocar a peça, a não ser aqui, que já está desgastado mesmo. Mas, fora isso, você não precisa trocar. Por exemplo, aqui, o coletor, ele foi limpo. Mas, num caso que ele danifica por completo, né, que ele passou por uma, por um processo de, um choque, né, então, ele foi danificado, tudo, muitas vezes você pode perder o induzido. E aí, com isso, você tem que gastar. E aí, o gasto é maior. Então, essa é a importância da manutenção preventiva. Isso, tanto os motores elétricos, quanto os motores hidráulicos, né, pistões, rotates, então, todas as partes que compõem o equipamento. Aqui, só mais um ponto. Essa parte do motor que eu falei, né, esse daqui é o motor de tração. Então, assim, Como que faz o motor estragar mais rápido? É quando eu falo, né, a respeito do deslocamento, em grandes, né, em grande escala. Então, quando você se desloca por mais do que os 250, 300 metros, que é o que o fabricante estipula, né, então, esse motor, ele acaba superaquecendo. Com esse superaquecimento, ele pode fazer o derretimento dessas escovas. E aí, é onde trava tudo que o motor estraga. Então, por isso, dá a questão de você esperar o motor esfriar um pouco. O que você pensa? Tudo isso rodando junto aqui dentro, a temperatura fica muito elevada. E se você força isso por muito tempo, acaba ocorrendo o dano. Então, é isso, pessoal. A gente começa esse quadro aí, né, esse UBR Dicas. E se você tiver algum conteúdo que você queira, né, que a gente abra alguma peça, né, pra você poder conhecer como que é por dentro, mande pra gente, tá? Porque se for uma peça aí que a gente tem aqui, tem a possibilidade de abrir, a gente com certeza vai fazer um vídeo também pra mostrar pra vocês como que é o funcionamento delas. Então, assim, se você tá gostando do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever, curtir e comentar nossos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto